Tenho muitas bandas, tenho uma banda só de rancheras mexicanas, mariachi, tenho uma banda boleros cubanos, tenho uma banda tributo ao homenagem ao Jacques Berrel e não conseguia vir, músicas todas do mundo, só me faltava uma banda de jazz japonês. Mas olha, foi por uma boa razão, porque este disco, o último que eu fiz, chama-se Timbre e tem muitas influências do mundo inteiro, muito folclore da América do Sul e eu acho que este é o disco mais FMM que eu fiz, portanto, estou muito, muito, muito feliz por estar aqui. Olha, é o meu concerto mais especial do verão e não deixo que os outros programadores dos outros concertos ouçam isto. É como tu dizes, eu adoro todo o tipo de culturas, todo o tipo de línguas, todo o tipo de músicas. Eu quero muito ser parte deste festival sempre, mesmo que seja para carregar monitores, eu vou fazê-lo. Eu quero ser parte deste festival que é utópico. Tenho nunca a tua vida e na morte a inspiração. Sim, olha, é um álbum bastante mais divertido, é um álbum feito de celebração, cor, alegria, tem muitas vozes e é um festival assim, é um disco assim muito folclórico também, por isso também faz todo sentido aqui onde eu fui procurar as músicas mais tradicionais da América do Sul, da América do Norte, de Portugal e mesmo as canções que não estão no disco que eu faço, uma ou outra do Sérgio Budinho, são canções que têm este aspecto de ter muita cor, canções com cor e com celebração. Eu acompanho bastante o que se está a passar, cada vez mais, porque fico cada vez mais preocupado não só com a situação mundial, com o genocídio na Palestina e com a guerra na Ucrânia, mas também a nível nacional, com as medidas que toma este governo, que eu sinto que não estão aí para o lado, que eu sinto que deveriam ir, isso também me preocupa, mas nunca fez tanta falta festivais como este, em que os princípios são a tolerância, a igualdade e os princípios da democracia, da liberdade, não é? Acho que nunca foi tão importante este tipo de iniciativas como é agora. Talvez te venha, possas voltar a aprender Pensava que vocês aqui não conheciam isso Se o teu coração não quiser ser Não sentir paixão, não quiser sofrer Sem fazer planos do que virá depois O meu coração pode amar 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 O meu coração pode amar